2020 foi um ano diferente. Foi diferente ficar em casa. Ver nossas cidades como nunca vimos. Poder contar com quem a gente nem conhece. Entrar em lugares incríveis sem passar na roleta. Experimentar novos sabores. Descobrir a melhor companhia bem ali do lado. Sair por aí sem sair do lugar. Conhecer heróis da vida real. Aprender que todo mundo pode cooperar um pouquinho. Ter quem a gente ama sempre por perto. Obrigado, ano velho. Não foi fácil, mas aprendemos que um mundo diferente é possível. Vamos levar as melhores lições para seguir mais fortes. Juntos faremos de 2021 um ano novo de verdade.